Hoje é sabadão, sabadão dia 7 de novembro, comemora-se aí o dia do radialista e eu quero agradecer aí a Deus pela oportunidade de nos colocar no rádio e assim, como você que tá do outro lado do rádio, da televisão, nos acompanhando tantos e tantos radialistas aí, ó, e aos nossos ouvintes, telespectadores, é claro quero ter a honra de convidar neste exato momento, vou chamar aqui pela hierarquia, né Dirceu Carlino, chega pra cá, grande Dirceu Carlino Edivaldo Ribeiro e Carlos Roberto, compadre Mortadela Ei Dirceu, olha que satisfação Boa tarde Dirceu Boa tarde Parabéns pelo trabalho, você veio aqui, fica aqui Mortadela, vamos chegar mais pra cá, todo mundo aqui que dá pra nós ficar E aí Manovel, Edivaldo? Tudo bom irmão? Eu se melhorar, vira festa Tô aqui com esse trio, Mortadela, compadre Mortadela, vossa excelência, estava pra onde compadre? É, lá pro nosso lado não tá muito bom não Tem sanhaço ranhando uma mão verde no pé pra ver se madura mais depressa que a coisa tá feia Tá difícil a coisa lá Ó, hoje é o dia do radialista, eu quero agradecer, parabéns, na verdade comemora-se dia 25 de setembro, dia do rádio, né? Mas o dia do radialista e Mortadela sempre conta aqui pra gente as histórias lá de Londrina Ô Dirceu, você tá com quantos anos de rádio? Vossa excelência, né? Mais ou menos uns 60 anos 60 anos? Bem vividos Mortadela tava na teta ainda, né Mortadela? Tava mamando ainda quando o Dirceu Carlino já tava no rádio Aqui se somar dá 200 O Dirceu ajudou a carregar a terra pra fazer o mundo, né? E não viu o dilúvio, mas pisou na lama, né? Mas deu a previsão do tempo, né? Atenção, população da terra, vai cair o dilúvio E quando ele chegou aqui em Cuiabá, o Dirceu, o Morro de Santo Antônio era um cupim ainda, não sei mais assim Edvaldo Ribeiro, você trabalhou muito tempo no rádio também, né Edvaldo? Até hoje, até hoje, né? Até hoje são 51 anos de rádio Comecei em 64, nós estamos em 2005 63 para 64 Você começou na ditadura, João Isso você conta, né? Não, não na ditadura propriamente dito, né? Mas no início da ditadura Fiz, inclusive, a campanha da legalidade No rádio E 31 de março, tem uma história pra contar De 31 de março de 64 Nós estávamos fazendo, acabávamos de fazer Um jogo, Grêmio de Maringá E Ferroviário de Curitiba Lá no derivado de Brito Silva Onde é o campo do Paraná hoje O Grêmio foi campeão No dia seguinte, estourou a revolução Dois dias depois, estourou a revolução de 31 de março Então, realmente, são marcas que ficam, né? Na mente, na retina E na lembrança de quem faz rádio Eu gostaria de ser... O Arizona está falando em rádio aqui Eu gostaria de abraçado também Porque o Arizona também é oriundo do rádio Graças a Deus, com muito orgulho Eu tenho honra, olha, eu falo do rádio Minha fonte de inspiração no rádio Não foi nada mais, nada menos que Zé Beto Ainda pouco a gente soltou um áudio Daqui a pouquinho a gente vai ter mais alguma coisa do Zé Beto ali E eu estou com uma homenagem aqui Eu dedico isso aqui a todos os radialistas Descimentos Brasil e do mundo afora Ô, Joãozinho, pega aqui, dá um close Primeiro nesse aqui que está na minha mão Todos sabem que a gente tem aí O apelido de xerife, né? Porque eu ganhei uma estrela que veio da Flórida De Fort Lauderdale Depois eu ganhei uma outra Que veio de Maryland E essa daqui veio de Massachusetts Esse aqui é um ouvinte da rádio Através da internet, pelo mundo afora Ele foi, comprou, veio da cidade verde, Boston Estive com ele aqui em Cuiabá A família dele Eu quero agradecer o Robson e a Grace Dez anos nos Estados Unidos E ele trouxe isso aqui Ele falou assim Arizona, todas as palavras que você dizia no rádio Ali de madrugada Aquilo me aproximava do Brasil Estreitava a saudade E fazia com que eu trabalhasse com mais motivação Para poder legalizar a minha esposa E trazê-la de volta para o Brasil Aí o fato interessante É esse outro aqui Esse distintivo aqui Você olha Boston Policy Ele estava saindo de uma loja Que havia comprado esse distintivo menor E contou Falou, olha Eu estou comprando esse presente Para um amigo que é radialista Eu não conheço ele pessoalmente Estou levando para o Brasil E ele é um dos grandes defensores da polícia Porque ele acredita na justiça ainda É melhor se acreditar na polícia Do que no bandido Então o policial O capitão tirou Do peito Esse distintivo aqui E falou Então leva para ele Então obrigado Eu dedico a todos os policiais Que também nos acompanham E que tem A honra tem que ser dada A quem merece E a gente tem uma responsabilidade muito grande Não, veja bem Tudo isso aí É uma demonstração Da sua Do seu carisma Da sua simpatia Da maneira com que você faz o rádio Com a seriedade que você faz o rádio Eu duvido que alguém Nesse estado Ou no Brasil Tenha os contatos E o portfólio que o Arizona tem As fontes que o Arizona tem Isso ninguém atinge Principalmente no rádio De graça Atinge com trabalho Com perseverança E acima de tudo Com compromisso Com compromisso E eu sei disso Que eu saí agora há pouco Por exemplo Do cadeia Eu faço o cadeia O sábado Termino 11 e meia Fui camarim Só um minutinho Isso aqui é a televisão E o Dirceu jogou o celular dele aqui Que tá ligado Quem tá ligando aqui é a Magra Ô Magra Eu vou desligar Magra Tá ligando aqui Deixa eu ver Ele pensa que ninguém Ele pensa que Essa é a ausência da gente Porque tá a televisão É o celular de esfregadê desse aí Ela já tá esperando aí na porta E já tá por restrição Já tá com o freio de mão puxado Você não encheu o saco Essa é a dona do corpo? É que faz o uso É assim que ele fala com ela É que faz o uso Dessa carcaça Ô Divaldo Não, não precisa jogar Não, você não quebra É só desligar Tá aqui, ó Segura aqui, Celso Isso Celso ainda a gente Vai tocar o Whindon Batafogo Esse ano, Celso Eu prometo pra você Divaldo, eu fico feliz Porque o rádio Ele dá essa oportunidade A gente abre o microfone E entra na vida das pessoas Não é só no ouvido É, e não tem Não tem essa É, gente O programa de verdade Estão chegando agora Estão chegando o programa de verdade Você que tá ligado aí Você, meu amigo, também Preste bem atenção Faça do teu coração castelo Coloque nele amor, otimismo Paz, fraternidade Boas recordações Essa é a receita da felicidade Um abraço pra dupla Mário e Miguel Alô, Mário Alô, Miguel Você tinha algum bordão de volta Mortadela 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 é ciclopédia Existe cuidador de idosos agora Existe Mortadela é cuidador Cuidador na minha vida artística Só pra ilustrar São Paulo Quando só tinha aqueles locutores Vozeirão Ele entrou com aquele estilo Simples dele, né E hora de minuto em minuto Joga água nele, dona Ele arrebentou com a audiência Ele trembaga E com gerência, né Verdade Verdadeiro Registrar o seguinte Morreu ano passado Oliveira Neto Radialista Oliveira Neto Pra quem não sabe Oliveira Neto faz aqui Fazia aquele comercial Do Bozano Já imitava um outro Locutor que também já faleceu Que era o Moacir Ramos Calilha Lembra dele? Você faz aquela O famoso Narrava cinema Narrador de Trilha Fazia narração de cinema Trabalhou nos Estados Unidos Na Colômbia Junto com o Hélio Ribeiro É, junto com o Hélio Ribeiro Agora não confunda o Oliveira Neto Com o Oliveira Neto De Rondonópolis Esse que faleceu no passado É o que falava assim Um produto Bozano Mas aqui em Cuiabá Tinha um doutor Que fazia esse comercial Falava assim Antes do aparecimento Do mundo havia o caos Nem sol Nem luz Nem ar Nada existia Mas Já havia Deus Que presidiu a formação De todas as coisas Disse Deus Faça-se a luz E ela foi feita Fez os rios Os mares As matas Os animais Mas faltava ainda alguma coisa Para completar toda essa imensa beleza E fez-se então A Amazônia E na redoma azul do céu equatorial Cuiabá E em Cuiabá Zema Caminhões Precisando de caminhão novo Eu não sou Consegui imitar Os caras Precisando de caminhão novo Ousado Fale com o Zema Não tem nada a ver Cuidado com as caçadas Né Zema Arizona Deixa eu só Conclua Eu queria te cumprimentar Cumprimentar o Zemoto O pessoal do programa Coitec é meu companheiro Acabou comigo agora Lá o Cadeia O Joãozinho Essa sua equipe maravilhosa Que eu assisto todos os sábados E essa seleção que você tem aqui De belas vozes Que encantam Não só o Mato Grosso Mas o Brasil inteiro E você com essa simpatia Só posso desejar a você felicidades E ao pessoal do rádio Não esqueça o rádio Nada vai substituir Na comunicação O rádio Por mais que a TV Avance na tecnologia E tal O rádio ainda é O maior veículo de comunicação E será sempre O pai da comunicação Mas viu Arizona Só pra encerrar também Que eu também já vou embora O Sandimar está dando aula de sanfona Sanfoneiro Sanfoneiro, professor O senhor vai É Aí eu parei no mercado Pra fazer uma compra lá E estava um rapaz Na minha frente Na minha frente E falou Escuta Você parece naquele programa Do Arizona lá, né? É, parece sim De vez em quando Eu estou lá Aparecendo lá No programa do Arizona Oh, rapaz, legal Você é chato pra caramba Cara bêbado Cara bêbado Cara bêbado Obrigadão Tchau, tchau Eu quero uma hora Que Vossa Excelência Venha aqui Diz que o Distrito É São Soneiro Tchau, tchau Tchau Prazer em lá Com você Você não tem a felicidade De ter um lindo Do seu lado Como eu tenho no estúdio Maracadona do corpo Está esperando lá Vambora Larga o programa do homem Vamos embora Vambora, larga É o carne Olha quem está arrastando Vambora Vambora